A Umba da Vaca Se canta com maracas E quem está cantando E grite forte Na praça a vaca foi brincar E no balanço ela subiu Balançando até voar Ela enjoou, você não viu E no campo ouvi falar Que a viram enjoar Mas meu leite eu vou dar O chocolate é pra melhorar A Umba da Vaca Se canta com maracas E quem está cantando E grite forte A Umba A Vaca A Umba A Vaca A Umba 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 da Vaca A Umba da Vaca Se canta com maracas E quem está cantando E grite forte A Umba da Vaca 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 O nosso galo só quer cantar Com bataraça ele vai dançar O Lobo Beto, quando ele viu Coprou um passo e aprendeu O nosso galo só quer cantar Com bataraça ele vai dançar O Lobo Beto, quando ele viu Coprou um passo e aprendeu Lô, Lô, Lô! Bop, 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 bop. Na fazenda do Zenão Uma vaca faz mu Seu mu-mu-mu Na fazenda do Zenão Na fazenda do Zenão Ia-ia-ô Um cavalo faz mu Ia-ia-ô Seu mu-mi-mi Na fazenda do Zenão Ia-ia-ô Na fazenda do Zenão Ia, ia, ó Um louro faz Ia, ia, ó Na fazenda do senão Ia, ia, ó Na fazenda do senão Ia, ia, ó Uma porquinha faz Ia, ia, ó Se ouve oink, oink, oink Oink, oink, oink Na fazenda do senão Ia, ia, ó Na fazenda do senão Ia, ia, ó Uma galinha faz cocó Ia, ia, ó Se ouve papacó Ia, ia, ó Na fazenda do senão Ia, ia, ó Na fazenda do senão Ia, ia, ó O galo faz Ia, ia, ó Se ouve kiki, kiki Ia, 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 ó Na fazenda do senão Ia, ia, ó Ia, ia, ó Na fazenda do senão Ia, ia, ó 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 De manhã Ia, ia, ó Ia, ia, ó Ia, ia, ó Ia, 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 ó Pico, 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 pico Pico, pico, pico Vai ficando Pico, 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 pico A galinha vai ficando Oh, oh, oh Cadê o pintinho? Oh, oh, oh Que tá escondido? Oh, oh, oh Cadê o pintinho? Oh, oh, oh Que tá escondido? Oh, oh, oh Cadê o pintinho? Oh, oh, oh Que tá escondido? Oh, oh, oh Cadê o pintinho? Oh, oh, oh Que tá escondido? A vaca maro já procurou Lá no curral e não encontrou E entre as flores diz que também não tá E o bretão a procurar Foi na lagoa pra nada encontrar Esse pintinho onde é que foi parar? Onde está? Eu não sei! Oh, oh, oh Cadê o pintinho? Oh, oh, oh Que tá escondido? Oh, oh, oh Cadê o pintinho? Oh, oh, oh Que tá escondido? A batarasa se preocupou Será que o pintinho se escapou? E Margarita nada pôde encontrar O carijó cedo acordou E muito alto cacarejou Nem ele sabe onde o pintinho está Onde está? Eu não sei! Oh, oh, oh Cadê o pintinho? Oh, oh, oh Que tá escondido? Oh, oh, oh Cadê o pintinho? Oh, oh, oh Que tá escondido? Oh, oh, oh Cadê o pintinho? Oh, oh, oh Que tá escondido? Oh, oh, oh Cadê o pintinho? Oh, oh, oh Que tá escondido? Bem preocupado, chega Zenão Não tá no carro, nem no trator Parece que ninguém sabe onde ele está O papagaio não viu ele não O pavão e a perua também virão não E nem o pato sabe onde está Onde está? Eu não sei! Oh, oh, oh! Cadê o pintinho? Oh, oh, oh! Que tá escondido? Oh, oh, oh! Cadê o pintinho? Oh, oh, oh! Que tá escondido? Eu já sei onde está o pintinho Está em cima de uma árvore Como se fosse um passarinho Cantando esta canção Oh, oh, oh! Cadê o pintinho? Oh, oh, oh! Esta é a festa dos animais Da fazenda do Zenão! Na festa dos animais Foram chegando de todos os lugares Estavam galo, a porquinha e o papagaio E de repente chegaram muitos pássaros Mas uma ave dançava sozinha Uma ave muito diferente E perguntaram Alguém sabe quem é? Vamos convidá-lo pra dançar Ele não é uma ave como as outras Veio veloz Veio veloz Chegou na correria A batarasa foi lhe perguntar Quem é você? De onde é que você vem? Quem eu? Sim, você! Sou uma Ema Muito prazer, sou uma Ema Com essas plumas Sou tão charmoso Sou parecido com o avestruz Eu vim dançar Mexer o esqueleto Sou uma Ema Muito prazer Sou uma Ema Muito prazer, sou uma Ema Com essas plumas Sou tão charmoso Sou parecido com o avestruz Eu vim dançar Mexer o esqueleto Sou uma Ema Muito prazer Naquela festa na fazenda do Zenão Estava o Pepe também embretando E o lobo perto estava escondido Para assustá-los e sair correndo Mas a Ema é muito veloz Ninguém conseguiu avançá-lo O Carijó não pôde acreditar Quando ele viu a Ema disparar Ele não é uma ave como as outras Ele veio veloz Chegou na correria E todo mundo foi lhe perguntar Quem é você? Quem? Eu? Sim, você! Sou uma Ema Muito prazer Sou uma Ema Com essas plumas Sou tão charmoso Sou parecido com o avestruz Eu vim dançar Mexer o esqueleto Sou uma Ema Muito prazer Sou uma Ema Muito prazer Sou uma Ema Com essas plumas Sou tão charmoso Sou parecido com o avestruz Eu vim dançar Mexer o esqueleto Sou uma Ema Muito prazer Ah, muito obrigado É uma Ema O avestruz Vamos chamar o pato pra que ele tire a cabra O pato não quer tirar a cabra, a cabra não quer Sai daí, sai daí, cabra que liga, sai daí, desse lugar Sai daí, cabra que liga, sai daí, desse lugar Vamos chamar o galo pra que ele tire o pato O galo não quer tirar o pato, o pato não quer tirar a cabra A cabra não quer sair dali, sai daí, cabra que liga, sai daí, desse lugar Sai daí, cabra que liga, sai daí, desse lugar Vamos chamar o pato pra que ele tire o galo O papão não quer tirar o galo, o galo não quer tirar o pato O pato não quer tirar a cabra, a cabra não quer sair dali Sai daí, cabra que liga, sai daí, desse lugar Sai daí, cabra que liga, sai daí, desse lugar Vamos chamar a pata pra que ele tire o pavô A vaca não quer tirar o pato, o pato não quer tirar o galo O galo não quer tirar o pato, o pato não quer tirar a cabra A cabra não quer sair dali, sai daí, cabra que liga, sai daí, desse lugar Sai daí, cabra que liga, sai daí, desse lugar Vamos chamar o cavalo pra que ele tire o pavô O cavalo não quer tirar a vaca, a vaca não quer tirar o pavô O pavô não quer tirar o galo, o galo não quer tirar o pato O pato não quer tirar a cabra, a cabra não quer sair dali, sai daí, cabra querida, sai daí, desse lugar Sai daí, cabra querida, sai daí, desse lugar Vamos chamar o lobo pra que ele tire o cavalo O lobo não quer tirar o cavalo, o cavalo não quer tirar a vaca A vaca não quer tirar o pavô O pavô não quer tirar o galo, o galo não quer tirar o pato O pato não quer tirar a cabra, a cabra não quer sair dali, sai daí Cabra querida, sai daí, desse lugar Sai daí, cabra querida, sai daí, desse lugar Vamos chamar o lobo pra que ele tire o lobo O homem vai tirar o lobo, o lobo vai tirar o cavalo, o cavalo vai Tirar a vaca, a vaca vai tirar o pavô, o pavô vai Tirar o galo, o galo vai tirar o pato, o pato vai tirar a cabra, a cabra vai sair dali Sai daí, cabra querida, sai daí, desse lugar Sai daí, cabra querida, sai daí, desse lugar Era um coelhinho bonito e sapequinha Comendo cenoura dentro de uma caixinha Tim-tim, tom-tom, na caixinha ele ficou Tim-tim, tom-tom, na caixinha ele ficou Chegou papai coelho tocando seu tambor E o pobre coelhinho então se assustou Tim-tim, tom-tom, ele se assustou Tim-tim, tom-tom, ele se assustou Depois chegou o irmão, Pedrinho coelhinho Tocando com um dedo, bem suave com o violino Tom-tom, tim-tim, tocava o violino Tom-tom, tim-tim, tocava o violino Mas nessa família faltava a mamãe Tocava o piano muito, muito bem Tim-tim, tom-tom, o piano da mamãe Tocaram todos juntos formando uma orquestra E todos na fazenda fizeram uma festa Lá 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 O galo, o galo não para de cantar O galo, o galo quer te ver dançar O galo, o galo não para de cantar Antes de cantar o galo se mexa sem parar Mexe o corococó, mexe o kiriquiqui Mexe o corococó, mexe o kiriquiqui Corococó, kiriquiqui, corococó, kiriquiqui Corococó, eu canto um galo para ti Corococó, kiriquiqui, corococó, kiriquiqui Corococó, quando eu canto um galo eu sou feliz Corococó, piriquiqui, corococó, kiriquiqui Corococó, como eu canto um galo para ti Corococó, piriquiqui, corococó, kiriquiqui Corococó, quando eu canto um galo eu sou feliz O galo, o galo, dança até desmaiar O galo, o galo, não para de dançar O galo, o galo, mesmo que cai em raio O galo, o galo, não para de dançar O galo, o galo, dança até dançar O galo, o galo, não para de dançar Corococó, kiriquiqui, corococó, alá Corococó, kiriquiqui, corococó, kiriquiqui, corococó, kiriquiqui Corococó, kiriquiqui, corococó, kiriquiqui, corococó, kiriquiqui O galo, o galo, a cantar Crafty chambers foss was was a form of a cantina Quando eu canto um galo eu sou feliz Quando eu canto um galo para ti Quando eu canto um galo eu sou feliz